Bom dia, boa tarde, boa noite, abelhudos do canal. Tudo na paz aí com vocês. Aqui quem está falando é o picutor Leandro Petro e sejam todos bem-vindos ao canal. Abelhudos, no vídeo de hoje eu vou mostrar para aqueles que não conhecem, logicamente, né? Aqueles que conhecem já sabem como que funciona, o que que é. O portão de entrada das abelhas. Esse é top, hein? E esse é uma exclusividade da empresa Videmac. Antigamente, quando você queria comprar um portãozinho desse e adquirir, você tinha que importar da China, né? Pela internet. Hoje a Videmac, uma empresa nacional, ela está produzindo aqui a sua oportunidade de adquirir. E eu vou mostrar para vocês como que é esse portão e como que é o funcionamento. Como que você instala nas suas caixas o passo a passo aí. Acompanha comigo nesse vídeo aí, abelhudos. E preste atenção para não perder nenhum detalhe, né? Porque depois fica fazendo pergunta que tem no vídeo. Aí eu sei que não assistiu. Lástima. Bora! Estamos aqui, ó, no nosso QG do Sítio Apiários, ó. Aqui é onde eu guardo meus tratadores internos, externos, meus cabaletes, meus quadrinhos, melgueira, caixa. Ali tem as tambor para mexer com cera, atrativo. Enfim, está tudo aqui. Aqui é onde a magia acontece. Onde a gente faz as gambiarras nossas. Ó, abelhudos. Essa aqui é uma caixa ninho padrão de 10 quadros, tá? E aqui é uma caixa núcleo de 5 quadros. Geralmente a gente faz resgate, arma essas caixas núcleo de 5 quadros para isca, por ela ser menor e ser mais leve, mais fácil da gente transportar, né? Porém, quando a gente vai no resgate, eu sempre levo as duas. Dependendo do tamanho do enxame, eu coloco na núcleo. Se ele for muito grande e não caber na núcleo, a gente usa a caixa padrão. Então, a gente sempre é bom levar as duas, né? Então, aqui, ó, é uns quadrinhos, é uma caixa já usada. Essa aqui é uma caixa que eu mesmo fiz, né? É padrão longestrote, mas às vezes sai um pouco do padrão, tem umas frestas, não é tão bonitinho como as compradas. Aqui, ó, já tinha entrado algum enxaminho pequeno, mas foi em bom. Então, tá assim. E agora, eu vou apresentar para vocês o portão de entrada. É esse aqui, ó. Ele tem quatro portões. E eu vou mostrar para vocês como instalar na caixa e qual é o funcionamento dele. Ele é muito importante, esse portãozinho, assim, quando você vai fazer resgate. Cara, ele é muito top para fazer resgate. Porque você consegue, né, você vai usar uma caixa núcleo, você põe ele aqui ou na padrão, você vai usar ele aqui. E eu vou mostrar para vocês porque que ele é bom e porque que ele é tão eficiente para resgate. Vocês conhecem essa aqui, ó? Essa aqui é uma tela excluidora de rainha. É quando a gente fazia resgate, né? Aí a gente colocava a rainha na caixa. Então, a gente vinha e colocava essa tela aqui, assim, ó. Então, o que que acontece? Só as operárias conseguem sair e a rainha não. Entendeu? Então, esse portãozinho de entrada aqui já vai substituir aquela tela ali, ó. Para quem faz resgate e usa essa aqui. Essa aqui, ela é bem mais pesadinha, mais cara do que o portãozinho de entrada, né? Então, eu vou mostrar para vocês, ó. Esse aqui, o portãozinho de entrada, ele é feito todo em nox, ó. Então, como eu falei aí, ele tem quatro funções. Essa bola aqui aberta é a função de entrada. Ela é totalmente aberta. Essa aqui é uma excluidora de rainha. Então, só as operárias vão sair. A rainha não. E essa aqui é só para ventilação. E essa parte aqui, que é onde a gente puxa para lá e para cá, é a parte fechada do enxame. Entendeu? Então, agora eu vou colocar aí e vou demonstrar para vocês. Ela é toda feita em inox. Olha que tópica. É muito show de bola esse portãozinho de entrada. Vou mostrar para vocês como colocar aqui na caixa. E depois a função. Hoje a gente tem um resgate programado. Num vizinho nosso aqui do sítio. É o canalha. Não assusta não que é o apelido dele mesmo, viu? Lástima. E vai lá e já vai mostrar para vocês como funciona o portãozinho. E aqui não tem erro. Você vai pegar o portãozinho de entrada e vai colocar aqui. Aí você pode, bem no meinho dele aqui, ó. Bem no meinho ele tem um furinho. Aí você pode pôr um parafusinho ou um preguinho. Ele vai ficar desse tipo aqui, ó. Olha que legal. Aqui, ó. Tem uma garrinha que é onde você vai virar ele, ó. Tá vendo? Ele vai virar. Entendeu? Então agora a gente só fazer o furo aqui. Desse tamanho aqui. Aí quando ele está totalmente aberto ele vai ficar assim. Totalmente fechado assim. Totalmente ventilação. E aqui é só para tela excluidora de rainha. Eu vou furar aqui com a furadeira e mostrar para vocês. Aí vocês põem onde vocês querem. Aqui é entrada, né? Então aí você vai pôr aqui. Tem gente que põe até na tampa em cima. Como a minha é uma caixa que já tem a entrada aqui. Eu vou tampar essa entrada aqui para ficar só o furo onde vai o portão de entrada. Se você já adquiriu o portão de entrada. Você já faz a caixa sem essa entrada aqui no alvado. Entendeu? Aí você deixa só para entrar no portão de entrada. Como eu disse para vocês a minha caixa tinha a entrada aberta. Então eu coloquei essa ripinha para fechar. Para ficar toda a entrada da abelha no portalzinho. Eu fiz o buraco com essa broca aqui. Era a mais grossa que eu tinha aqui disponível hoje. Aço carbono. Mas o correto para fazer um buraco bem feitinho é a serra copa. Ou aquela broca larga de abrir fechadura. Aí fica um trabalho mais bem feitinho. Então aqui para vocês verem. Aqui é totalmente aberto. Aqui quando você vai fazer um resgate. As coisas você deixa lá. Elas vão entrar e sair. Aqui serve para tela excluidora de rainha. A rainha já está na caixa. Você põe aqui. Só vai entrar e sair as operárias. E aqui é ventilada. Aí eu vou levar embora. Fecha aqui. Fica ventilado. Você pega com a meia e leva. Você não precisa pôr a escape invertida. Ou outra tela excluidora de rainha. Evita um monte de coisa. E aqui é totalmente fechada. Eu não quero totalmente fechada. Tá bom? Então esse é o funcionamento do portão de entrada das abelhas. Eu vou fazer outro portão aqui do lado. Que tem espaço. Então eu vou pôr dois portões. No núcleo eu vou pôr um só. Que ele é menor. E fica top. Agora uma dica que eu dou para você. Eu fiz com o pré e arruelo. Se eu bato demais ele fica apertado. Eu não consigo mexer. Se eu frouxo demais ele fica muito mole. Eu coloquei um jeito aqui que ele ficou bom. Nem apertado e nem frouxo. Mas se você fizer com o parafuso de rosca soberba. Você coloca e você regula na chave. Mais apertado, menos apertado. Aí fica top. Entendeu? Aí. Aqui o meu ficou bom. Não estou rodando com dificuldade. Nem com facilidade. Está top. Esse é o portãozinho de entrada. Fabricado pela Videmac. Se você quiser revender. Se você é revendedor. Se quiser entrar em contato. Ou se você quiser comprar direto com nós. A gente tem disponível aí para te atender. Eu vou deixar o link. Pelo Mercado Livre. Que a gente vende. Na descrição. Vou deixar o contato também. Na descrição. É só entrar em contato. Ou você compra direto. Ou pelo Mercado Livre. E agora eu vou fazer o outro portãozinho aqui. O outro no núcleo. E vou fazer o resgate. E mostrar para vocês o funcionamento. Que é top. Vale a pena. Como ficou as nossas duas caixas. Com o portãozinho de entrada. Olha aí. A caixa núcleo. O 5 quadro. Coloquei o portãozinho. Essa eu coloquei um parafusinho. Então eu regulei certinho. Ela não está solta. Nada. Totalmente fechado. Aqui ó. Ventilado. Aqui ó. Tela excluidora. Né. E aqui. Fica totalmente. Aberto. Tá. Vou pôr mais para cá. Que aí fica certinho. Aqui ó. Aí. Fechei a entrada dela. Com uma tabinha. Preguei. E aí elas só vão entrar pelo portãozinho. Tá. O meu está meio na gambiarra aqui. Porque eu já tinha essa caixa. Então eu usei. Mas o correto é fazer certinho aqui ó. A caixa descer até embaixo. Não deixar. A gente só coloca o portãozinho. A outra coisa. Esse aqui ó. Ele tem um ressalto. O ressalto é para o lado de fora. Tá. Que o ressalto você usa para. Para segurar aqui ó. Rodar. O portãozinho de entrada. Tá. É onde fica totalmente fechado ali ó. E aqui está a nossa caixa ali no padrão. Olha que top. Esse aqui está com preguinho. E esse está com também. Essa aqui a madeirinha já ficou certinho. Aqui ficou sobrando lá. Mas depois eu corto aqui. Olha aí que legal. Aqui eu fiz duas ó. Como a caixa é maior. Dá para pôr duas ó. Ó. Totalmente fechado. Aberto. A tela excluidora. Ali. E aqui ventilado. Tá pronta para levar para fazer o resgate. Esse é o nosso portãozinho de entrada então ó. Inox. Tá vendo aqui ó. Que ele tem um ressalto. Esse ressalto é para o lado de fora. É por dentro e fica assim. Aqui está as nossas caixas. Núcleo e padrão. Com o portãozinho de entrada lá. Olha que top. Ainda vai fazer o resgate ali ó. Já estão todos uniformizados. Menos o canalha. Por dentro. Canalha. Eu estou ensinando. O cara que ensina. O mestre. Ele só ensina. É. Ensina a hora que o bicho pega ó. Eu vou ensinar o pessoal. Estou descendo. Meu. Quer aprender a correr? Fala com ele. Desci a serra aqui agora ó. Esse cara sabe descer a serra ó. Estou fora velho. Eita. E aí. Vai ajudar nós? Vai. Já tem três quadrinhos ali. Finalizando o outro aqui ó. Aqui. O pai está ali com o fumigador. O Paulo está lá. Achando uma dele. Olha onde ela está lá ó. Olha ela. Olha só os olhos. Olha a rainha. A rainha já. Já está lá naquela. Aquela folhagem lá. O enxame está lá. Vou deixar ela esquerda lá. Quando a gente terminar aqui. A gente pega. Já fizemos a colocação aqui ó. Dos favas. Já arrumamos tudo a caixa. Olha o nosso portão de entrada funcionando. As abelhas já estão entrando ali ó. Olha como que está aqui a de abelha. É pó. Agora nós temos que tentar achar a rainha. Quero ver nós achar aqui né. É uma agulha no palheiro. Esses resgates aqui no mato. Porque ó. Tem abelha aqui também. Tem ali ó. Provavelmente ela está ali ó. Mas eu vou deixar aquele ali por último. Para pôr na caixa. Né. Olha lá. Eu acho que ela está ali. Mas depois não arranca. Eu vou devagarzinho. Olha lá. Agora eu vou ver se eu pego aqui. Olha lá. Bonito. Tem arame aqui ó. Paulão meu cinegrafista hoje. Vai filmar eu. Passar para ele. Vamos ver. Tem sebraço aqui. Tudo devagar. Nossa. Olha o abacaxizão de abelha. Bonito hein Paulo. Bonito. Que é a beira da caramba. Vamos devagar aqui. A rainha deve estar aqui no meio. Enchi a caixa ali. A beira dele. Enchi aqui até elas. Se elas descer aqui ó. É. A rainha que vem aí desceu para baixo já desce tudo né. Já. Vamos ver. Olha lá. A gente está aglomerando de novo lá. Tá vendo? Olha aí abelhudos. Como que está a caixa. Olha o portãozinho de entrada aqui da Videmax. Olha lá. Aí se a gente quiser com a tela excluidora de rainha. A gente só vira aqui ó. Aí só entra as operárias. Show de bulique hein. O resgate está quase pronto. Então vamos terminar de. De colocar as abelhas a entrar aqui. Fechar a caixa. Vamos deixar a caixa uns dois, três dias aqui. Depois nós vem buscar ela. Né Paulo? É. Olha o canalha subindo. Ele vem no final da festa. No final da festa ele está subindo. É. Beleza abelhudo? Se você gostou do vídeo. Já sabe né. Deixa aquele like para nós. Um comentário aqui embaixo. Que nos ajuda muito no canal. Se ainda não é inscrito no canal. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Tudo de bom para vocês. Fala aí um tchau Paulão. Tchau. Tchau. Tchau.